Agora o bagulho vai ficar diferente, hein É hit de novo, minha gostosa Ei, vamos só um pouquinho, eu e você Mexe tudo, hein, tudo, vai Onde quis cunha, 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 cunha E não lhe caso Ela que pesmo, 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 pesmo Tinha seu braço Cunha, 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 cunha O que você dá a mamãe Ah, ela que pesmo, 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 pesmo Pesmo, ti não te agorraço Yeah, yeah All like a friendly, não tem um íchimos plástico O que é o milho fará e é só 18 É só 6, mamã, estelou o 6, não te vim E pános no crevátitiz Ah, ela que pesmo, 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 pesmo Pesmo, 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 ti não te agorraço Cunha, 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 cunha O que você dá a mamãe Ah, ela que pesmo, 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 pesmo Cunha, cunha, cunha Cunha, 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 cunha Cunha, 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 cunha O que você dá a mamãe Ah, ela que pesmo, 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 pesmo Pesmo, 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 ti não te agorraço Yeah, yeah Hey Hey, olha que pesmo, 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 pes Tchau, tchau Tchau, tchau